Samba Samba, Samba Samba, Samba, Samba Samba, Samba, Samba Samba, Samba, Samba Samba Cartola, Jumboqueira, Zequete, Martinho Aniceto, Algemiro Dona Ivone, Zeca, Pagodinho Jovelina, Oceone Fundo de Quintal Nosso Samba original Arlindo, Sombrinha, Guinato Aragão, Bete, Cavalho Luiz Carlos da Vila De todas as vilas Do nosso mundão Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba Samba Cartola, Jumboqueira, Zequete, Martinho Aniceto, Algemiro Dona Ivone, Zeca, Pagodinho Jovelina, Oceone Fundo de Quintal Nosso Samba original Arlindo, Sombrinha, Guinato Aragão, Bete, Cavalho Descarro da Vila De todas as vilas Do nosso mundão Samba, Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba Samba Samba, Samba Samba, Samba 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri